5 gays vivos 4 Portanto são os gays que dispararam o último tiro Ya, ali do 230 Ele é se o outro não vem pela direita Não, eu acho que eles mataram o gays da direita Não, está um à direita Falta só o último É aquele gays que tu haviste o último tiro Foda-se, ele está aonde, meu? Está à nossa frente No 210 Eu não sei se é um companheiro dele Não, eu já matei, é o último É o gays que está no 300 para mim Do lado direito, ali detrás de uma rocha Espera aí, eu vou tirar para lá uma granada Não é nada, merda É o que é preciso É o que é preciso É o que é preciso